Cadê? Vem a caudão. Tô indo. Pra onde você tá? Caralho, velho! Vou salvar sua cuca, velho, vem cá. AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH WTF?! Chega de pagar Saiba seu lugar Que dar em cima de mina dos outros Não é legal Não é legal, tá ligado? Enquanto isso Eu dou um quadraquil nessa porra Porque eu fiquei puto Mas... Olha o pau quebrado Eita porra Eita porra Pega Fala do listinho do pai, sora Meu Deus do céu Eu salvei o cara Nossa senhora Esse mealtério que ele Não bate não Não tem auto-ataque Porra, não dá dano não Esse herói, velho Nossa, eu vou tomar dive pra caralho Tomamos o dive e acabou o jogo PEDRO Eu ia morrer, se eu uso o Cronauts, se eu ia voltar o E dela, que bosta cara! Mentira, caralho, eu joguei muito bem pra jogar muito mal depois, véi! Então já tá treinando? Sim, se eu posso te responder. É isso, não estão afim de me matar então, né Seus? Entrei em mim! Ai meu quack, mano! Nesse, aqui. Eu nem sei, se der ruim, perdemos. Eu taco a poça ali, fica aqui e taca aqui. Pijas morrendo! Pijac 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 morrendo! Meu deus, ele saiu da bush, meu deus. Achei que... Ai, ele ia morrer ainda. Pronto, toma um se sec, rapaziada, pra vocês serem muito bem-vindos. Ah, mano, sai fora, mano. Nossa, vai tomando essa play. Ele não tem heal, mas acho que você não faz isso, não. Não é não, Lourenção. Já tá pingando por cada... Só que vai morrer a minha lucra aqui, tá bom. Pra caralho. Nossa, é. Que cara é bom ver eles. Nossa, é. Só que vai morrer, né? Fui por isso, velho. Nossa. Boa, velho. Mas não pense que você é bom. Ai, eu vou morrer ainda, seu... Vamos descobrir o potencial do nosso... Nosso campeão, véi. Tá bom, já descobri bastante. Tá sim, tá ótimo. Ai, o Regi não é muito fofo. É sério, não dá, mano. O que importa é o... Café da manhã depois que ela vai fazer pra tu, porra. Tchau, tchau, tchau.